Isso é chote do bom, o chambinho do acordeu Aguentando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Durma, a cama está vazia, sem você do lado Sem teu beijo à noite, me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sonho, lembrando um sorriso Teu olhar castanho é tudo que eu preciso Vem, que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, vida minha Vem, vida minha Não vou deixar você morando aí sozinha